Oi galerinha do mundo Steel Frame, tudo bem com vocês? Helena, sua dama do Gesso, passando aqui e eu tô com um pessoal muito especial aqui junto comigo. Pessoal da FrameCAD, Marcelo e a Carol. A Carol, ela mora lá em Oakland, né Carol? Isso. Oakland, Nova Zelândia, da onde que vem o sistema, as máquinas que eu trabalho de Steel Frame, né? E o programa também que eu uso pra fabricar os meus projetos de Steel Frame. E o Marcelo, ele trabalha lá na empresa da FrameCAD, representando a empresa aqui no Brasil. Olha só que bacana. Eles vieram me fazer uma visita super especial, porque a Carol tá com um projeto diferente, né? Lá, qual o projeto que você tá fazendo? Conta pra eles. Isso. Lá na FrameCAD a gente tá tentando desenvolver um curso, né, pro pessoal da universidade, pros alunos começarem a entender, né, como é que funciona a estrutura leve, né? Que é uma estrutura que tá em grande crescimento agora. Então eles vão ter na faculdade, aula de Steel Frame. Isso, exatamente. Com um software específico de análise estrutural. Que legal. Vai ser o software da FrameCAD. Exatamente. Caraca! E aqui no Brasil a gente vai tentar fazer alguma coisa assim, Marcelo? Essa é a ideia. Que a gente pegue a experiência lá de fora, traga aqui pra gente. Porque a ideia é desenvolver o Light Steel Frame aqui no Brasil. A FrameCAD tá investindo bastante agora, junto dos nossos parceiros, tanto na parte de fabricação, como na parte do desenvolvimento do software. E na parte de projeto de estruturas agora. É. E o bacana, né, gente, é que o software da FrameCAD é um software muito simples de se utilizar. Quando eu comecei a projetar, eu fazia tudo nele. Tudo, tudo nele. Ele é muito, muito fácil, a linguagem. E ele é mão na roda, né? Sai tudo pronto, Carol. Eu fiquei muito impressionada pela primeira vez que eu usei. Em uma semana eu consegui aprender a usar o software. Foi muito rápido. E fazer uma estrutura de Steel Frame. Com facilidade. Com facilidade. E eu não sabia nada sobre o assunto ainda. Não sabia nada sobre o assunto. Então, gente, olha só que bacana pra vocês verem como o Steel Frame tá cada vez mais espalhando. E é o que eu digo, né? A gente não tem Steel Frame só no Brasil, né? E a gente não tem só lá fora. A gente tem Steel Frame em vários lugares. São linguagens diferentes, né, Carol? Cada um usa soluções diferentes, tipologias diferentes, aços diferentes. Isso é importante. Mas que a gente tenta fazer sempre uma linguagem universal, né? Sempre trabalhando com segurança no sistema, né? Não pode nada voar. Isso é o mais importante. Então, tá bom. Muito obrigada a vocês dois. Obrigada. A gente quer que eu dê. Beijos. E, ó, dúvidas e comentários deixa aqui pra eu poder passar pra eles, tá? Fechou? Tchau, galera. Tchau, galera. Tchau, tchau.